Oi, oi, aqui é a Maíra e eu cheguei aos meus 3 mil inscritos. Bom, quem me acompanha nas redes sociais viu que eu falei lá no meu Twitter que quando eu chegasse aos meus 3 mil inscritos ia ter umas surpresinhas aqui no canal. A primeira delas é a minha vinheta. Então tá aí, eu espero que vocês gostem. E aí, aprovado? Bom, a segunda surpresa para comemorar os meus 3 mil inscritos, 6 meses de canal, eu vou sortear 3 livros. Eu escolhi 3 escritores que eu gosto muito pra ir, né, divulgar o amor, espalhar pelo mundo. O primeiro deles é o Stephen King e eu escolhi o Joyland pra sortear. O segundo é o chamado Cuco, do Robert Galbraith, que a gente sabe é a nossa J.K. Rowling. E o terceiro livro que eu vou sortear é o Stardust, é o Mistério da Estrela, do Neil Gaiman, que também todo mundo sabe que é meu autor, assim, do coração. Então o pensador do sorteio vai receber esses 3 livros em casa. A única regra mesmo pra participar é ser inscrito aqui no canal. E se seguir nas redes sociais, também pode ganhar mais chances de vencer o sorteio. Ele vai valer de hoje até o dia 30 de setembro. Todas as informações estarão aqui na caixa de inscrição, caso vocês tenham alguma dúvida. E aí, de comemorar, não posso deixar de agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, todas as pessoas que eu conheci nesses últimos 6 meses, assim, minha vida se virou de cabeça pra baixo. Eu tô muito, muito feliz. Eu fiz muitos amigos legais. Eu adoro conversar com vocês sobre os livros nos comentários. Eu cheguei a conhecer pessoas que eu admirava, sabe, ficavam vendo os vídeos, e agora eu pude ver de perto e falar. É de você, Tati, que eu tô falando. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. E boa sorte no sorteio. Bom, é isso. Uma boa leitura pra vocês. Boa sorte. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.